A arrecadação de Três Lagoas para 2023 vai ultrapassar mais de um bilhão de reais, gente. Isso é o que prevê o projeto de lei que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o próximo ano. A Secretaria Municipal de Finanças e Controle realizou audiência para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2023, que prevê um orçamento de 1 bilhão e 14 milhões de reais no próximo ano, o equivalente a 84 milhões e 800 mil reais por mês e 2 milhões e 800 mil reais por dia. O orçamento para o ano de 2023 foi estipulado de 1 bilhão e 014 milhões e 849 mil. Nós fizemos um estudo, onde fizemos a projeção com base na arrecadação dos últimos anos e nos gastos do ano anterior e identificamos que esse seria um valor que poderíamos executar todas as metas que foram traçadas para 2023. Em relação ao orçamento para 2023, a Secretaria de Saúde é que vai receber a maior fatia, 253 milhões de reais. A Secretaria de Educação receberá 242 milhões de reais e Infraestrutura, 164 milhões de reais. Como sempre, nós temos os três pilares, saúde, educação e infraestrutura. Nós temos a saúde com 253 milhões, nós temos a educação com 242 milhões e em terceiro nós temos a infraestrutura com 164 milhões. Então, esses três pilares, isso é a premissa da gestão Ângelo Guerreiro, né? É evidente que temos mais secretarias que vão executar o orçamento, mas as que demandam mais recursos são essas três. Do total do orçamento previsto para Três Lagoas no próximo ano, que ultrapassa mais de um bilhão de reais, a Câmara de Vereadores da cidade vai receber 39 milhões e 202 mil reais. Este será o repasse do duodécimo ao legislativo. A projeção é legal, né? Isso é Constituição Federal, é lei orgânica do município. Nós temos a projeção de 39 milhões para o ano de 2023, para a Câmara Municipal. Ainda de acordo com o diretor de Finanças, Reinaldo Anjos, a receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Aqui é uma cidade com uma peculiaridade diferente, né? Por sermos um polo industrial, então nós temos aí sempre uma receita com incremento de ano a ano. Então, isso possibilita que se faça mais investimentos e atenda às demandas já suprimidas ali que a população pede para que o prefeito atenda no decorrer do exercício. Então, isso é muito bom para o município. Em relação ao orçamento desse ano, qual que foi o incremento? Nós incrementamos, fizemos um estudo, nós tínhamos aí um IPCA com o PIB, né? Uma análise feita pelo próprio governo do Estado, que seria em torno de 6%. Como nós fizemos o orçamento em agosto, e tínhamos uma defasagem aí de 6% em relação ao que nós havíamos calculado, ele subiu aí 12 pontos percentuais de incremento no orçamento. Em relação às esferas, qual que é a esfera que tem repassado mais recursos para o município? Ainda nós temos na composição da receita total do município, o governo do Estado, porque a parte pesada é a ICMS, né? Então, a parte pesada de repasse é o governo do Estado, depois seguindo a União. Não, nem a União, nós temos as receitas ordinárias, governo do Estado em primeiro lugar, receitas do município, que é a parte de arrecadação em segundo, e a União em terceiro, na forma clara. Mas isso aí tudo paralelo, em torno de 37, 33, 32. Então, é bem linear, e esse orçamento consegue fechar com base nessa arrecadação. A arrecadação do município teve um incremento depois que Três Lagoas passou a receber um valor maior de ICMS, oriundo da usina de Jupiá. Nós tivemos, ele tem, o nosso índice, ele é linear em relação ao incremento, né? É evidente que o governo do Estado também passa por esse período aí de crescimento também da parte de arrecadação, e com esses novos incrementos que foram feitos, nós conseguimos também arrecadar mais. A Prefeitura já arrecadou até agosto 649 milhões de reais. O orçamento deste ano já apresenta superávit, segundo o Diretor de Finanças, e deve chegar a um bilhão de reais. Com base no estudo, né? Então, o que a gente faz? Nós fechamos os cálculos em agosto, com projeção de encerramento em dezembro. Então, devido à proposta, o trabalho da proposta, as informações têm que ser repassadas para as secretarias, mas existe sim essa possibilidade. Todo ano a gente tem esse pequeno incremento. Graças a Deus, a gente tem uma previsão e ele aumenta. Então, a gente tem esse excesso de receita, que também pode ser uma previsão a menor, né? Pode ser um valor a menor do que a gente previu. Graças a Deus, ela está sendo linear e todo ano a gente consegue arrecadar um pouquinho mais. O Diretor de Finanças explica o porquê desse superávit. Aquele superávit é do ano anterior, então foi de 2022. Então, em 2022 ainda sobrou um pouco de recurso, assim, esse recurso não é que sobrou, os processos licitatórios não conseguiram finalizar. Só para você entender, a demanda, hoje nós estamos rodando com 416 contratos licitados e rodando. E ano passado nós rodamos também nesse patamar. Então, são processos que levam seis meses, quatro meses, então às vezes a gente não consegue fechar o ciclo do processo e esse recurso estava reservado e a gente não conseguiu finalizar. Então, esse recurso repassa para o próximo ano como superávit, né? Porque a gente tem o princípio da anuidade, a gente tem uma previsão orçamentária para dentro do ano, que sobrou do ano anterior, que não conseguiu finalizar os processos licitatórios, a gente aplica no próximo ano. Então, a gente já teve esse incremento em 2022. A gente chegou ali, como você viu na audiência anterior.